salve salve PRN 013 na área olha o rolê como está hoje família e aí vocês acham que o bagulho ixi, olha as polícia causa demais pesado você acha que? Esse cor nem é rim, hein, Tio? Sai, Lu? A luz do rute sempre escando a reserva, esse rute é foda, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. A luz do rute sempre escando a reserva, Tio. São Paulo! O moleque é terrível, tio! Louco, irmão! Dois, dois, dois! Cê é louco, tio! O moleque é tudo retardado! Xavi, mano! Sai louco, tio! Pegar o túnel ali, quero nem ver! Cê é louco! 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 Os caras... Os caras queimando largada, tio! Cê é louco! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL